Kali Durga é outra encarnação da deusa Parvati Certa vez, houve uma grande luta entre Durga e um Asura chamado Raktabidja Ele estava atormentando todo o universo com suas maldades e a deusa tentou pará-lo Durante dias, a luta foi incessante e a deusa Durga conseguiu ferir aquele Asura Fazendo que grande parte de seu sangue caísse ao chão No entanto, o que ela não sabia é que cada vez que o sangue daquele demônio caísse ao chão Surgiria um novo Asura Ela percebendo o que acontecera, começou a decepar todos os Asuras ali presentes E pouco tempo depois, tinha uma nova leva de Asuras No auge de sua era, surgiu outra forma Uma bela mulher negra com várias mãos Era Kali Ela começou a cortar todas as cabeças daqueles Asuras E, de imediato, tomava todo o sangue antes de cair no chão Ela começou a juntar todas as cabeças Um tenebroso e maravilhoso colar em seu pescoço Assim, ela dizimou todos os Asuras clones de Raktabidja Logo após a batalha, Kali iniciou sua eufórica dança da vitória Com essa dança, todos os mundos tremiam sobre o impacto de seus passos Kali ficou muito animada com isso e começou a eliminar todos os demônios do universo Seu esposo, Sr. Shiva, tentou acalmá-la Ela, cega de desejo para acabar com todos os demônios Ignorou seu esposo e continuou essa atividade Então, Sr. Shiva correu em sua frente e deitou no chão Para tentar pará-la Ela, furiosa, percebeu que havia pisado em algo Quando olhou para os pés, percebeu que era seu esposo De imediato, ela soltou todas as armas e pediu humildemente desculpas Foi a partir desse episódio que ela começou a ficar com a língua para fora Em sinal de respeito ao Sr. Shiva Em sinal de respeito ao Sr. Shiva Em sinal de respeito ao Sr. Shiva